Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa primeira aula, primeira videoaula do terceiro bimestre. Vamos aí trabalhar neste bimestre com estes objetos de conhecimento, ginástica de conscientização corporal, exercício físico e danças de salão, tá bom? E quais as habilidades que serão desenvolvidas durante o terceiro bimestre? Serão estas habilidades que nós vamos desenvolver, experimentar e fluir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, identificando as exigências corporais da mesma, identificar as características da ginástica de conscientização corporal e discutir como a prática dessa manifestação pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. Experimentar, fluir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas. Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos, quais são eles? Ritmo, espaço, gestos, que vocês já viram nos anteriores, né? Identificar os estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão, propondo alternativas para sua superação. Analisar as características, né? Os ritmos, gestos, coreografias, músicas das danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem. Identificar e discutir as contribuições da prática da ginástica de conscientização à melhoria da qualidade de vida. Então, vamos lá. As atividades, separei seus materiais, página 50 no caderno do aluno. O que é a ginástica de conscientização corporal? As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Algumas dessas práticas que constituem esse grupo tem origem em práticas corporais milenares da cultura oriental. Esse é um trechinho aí da Base Nacional Comum Curricular. Nossa atividade 1 para início de conversa. Nos anos anteriores, você teve a oportunidade de conhecer diferentes tipos de ginástica. Registre as informações solicitadas no quadro a seguir. Você pode realizar um quadro em seu caderno, uma tabela, né? E colocar as informações. Quais são os tipos de ginástica que você conhece? Você já teve a oportunidade de praticá-la? Praticá-las? Onde? Você pratica regularmente algum tipo de ginástica? Qual? Se você já praticou ou pratica regularmente algum tipo de ginástica, percebeu alguma diferença com o passar do tempo em relação à melhora de sua saúde física e mental? Em sua opinião, é importante a prática regular de algum tipo de ginástica para a saúde, tanto física quanto mental? Explique. Você conhece algum tipo de ginástica de conscientização corporal? Qual? Quais? Então, são cinco questões, perdão, seis questões para você copiar no seu caderno, depois responder. Depois, parece fácil, mas não é, experimentando a yoga. Eu trouxe aqui um vídeo, vamos ver se ele vai abrir aqui para que você possa ver algumas posturas realizadas na yoga. O vídeo, ele está um pouquinho lento na hora de abrir, por conta da conexão da internet, que não está lá a grande coisa hoje. Mas vamos ver. São 15 poses da yoga que podem mudar seu corpo. Passar um trechinho só, tá? 15 poses de yoga que podem mudar seu corpo. A prática regular de yoga é conhecida por melhorar a sua saúde física, mental e espiritual. Então, por que não começar agora mesmo a obter não apenas um excelente físico, mas também uma mente equilibrada? Vista sua roupa de ginástica, pois estamos prestes a fazer algumas das mais eficientes poses de yoga para transformar o seu corpo para melhor. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos novos vídeos. Pose número 1. O cachorro olhando para baixo. Começaremos nossa sessão de yoga com a pose do cachorro olhando para baixo. Então, fique de 4, mantendo as mãos abaixo dos ombros e os joelhos sob os quadris. Em seguida, leve seus pés para trás, pressione as mãos no chão e estique as pernas como se fosse levar o bumbum até o teto. Vamos manter essa posição por 30 segundos. Pronto? Vamos lá! O cão olhando para baixo é uma das principais poses na maioria dos tipos de yoga. Agora, trabalha, alonga e fortalece todo o seu corpo. Se for muito difícil para você, pode flexionar os joelhos um pouquinho. Mais 10 segundos. E... ótimo trabalho! Pose número 2. Prancha. Nada melhor do que a prancha para aumentar a eficácia de um treino. Então, vamos fazê-la. Comece ficando em uma posição de flexão. Agora, apoie os antebraços no chão de maneira que seus cotovelos fiquem logo abaixo dos ombros. Certifique-se de que seu corpo forme uma linha reta da cabeça aos pés. É isso aí! Você está em posição de prancha. Vamos marcar 30 segundinhos no relógio. A prancha é, na verdade, um exercício que não apenas fortalece seu torso, mas também trabalha todo o seu corpo. Pode ser bastante difícil de segurar a posição, mas controlar sua respiração é um truque interessante para tornar esse exercício um pouco mais fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem! Pose número 3. Prancha para cima. Ainda tratando de prancha, vamos testar uma outra variação. Este exercício é chamado de prancha para cima. Sente-se no chão com as pernas esticadas à frente e as mãos atrás de você. Em seguida, levante o quadril, mantendo os dedos dos pés pressionados contra o chão. Tudo certo? Ótimo! Seus 30 segundos começam agora. A pose de prancha para cima alonga a parte superior do corpo, melhora o equilíbrio e fortalece os braços, pernas, glúteos e torço. Assim como na prancha normal, controle sua respiração para facilitar. Mais 5 segundinhos. Bravo! Eu espero que você depois experimente aí a yoga, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho do Tai Chi Chuan. Você percebeu que a prancha também é utilizada em outros estilos de ginástica, que a gente já viu anteriormente também. Vamos ver se o vídeo do Tai Chi Chuan vai se apresentar aqui para a gente. Caso ele não carregue, pesquise aí no YouTube o Tai Chi Chuan e observe os movimentos realizados. Tente realizar alguns movimentos propostos aí no vídeo. Porque aqui, infelizmente, não vai rodar. Quando a internet não está numa velocidade adequada, a gente não consegue trabalhar também de forma adequada, né? Vamos aqui para o próximo slide, que é sobre o Pilates. Vamos ver se o vídeo do Pilates consegue carregar para eu apresentar aqui para vocês. Caso também ele não carregue, você vai lá no YouTube, digita lá Pilates. Observe daí os movimentos realizados ali numa aula de Pilates, por exemplo. Por exemplo, tente realizar alguns movimentos. Assim você vai experimentar os diferentes estilos de ginástica de conscientização corporal, que eu acabei de apresentar aqui na aula de hoje. Não vai carregar também, que coisa, não? Ai, ai, vamos lá. Então, vamos investigar. Então, pense sobre as dificuldades na realização das práticas corporais e sobre quais mudanças poderiam ser feitas para que consiga realizar com mais facilidade estes movimentos. Sua participação efetiva na prática é muito importante. Então, após vivenciar os movimentos de ginástica dos vídeos, depois você vai lá, procura na internet e realiza esses movimentos para você conseguir responder as questões de forma adequada. Esses movimentos pertencem a qual ginástica de conscientização corporal? Quais capacidades físicas foram predominantes nas atividades? Quais atividades foram fáceis de fazer e quais foram difíceis? Por quê? Então, são questões para você anotar e responder depois. Aqui um texto, yoga ou yoga. Yoga significa unir. Essa é uma palavra sanscrita originária de uma língua da Índia. Assim como muitas palavras estrangeiras que são utilizadas em nosso cotidiano com frequência, passou a fazer parte... Esse a fazer aí está errado, né? Tem que ser separado. Fazer parte do nosso vocabulário, ganhando sua versão na língua portuguesa, escrita com i. O yoga surgiu na Índia há mais de 5 mil anos e foi influenciada pelo budismo e pelo hinduísmo. Diante disso, essa prática tem como objetivo principal harmonizar o corpo e a mente. Praticar yoga é uma forma de fortalecer o corpo, tomar o controle da mente e estar mais em paz com o espírito. Yoga é uma experiência pessoal que tem o intuito de fazer corpo e mente dialogarem diretamente. Assim, o importante é que cada pessoa descubra o que o yoga significa para si, através de sua vivência e constante prática. Para isso, as posturas de yoga servem como veículos ao longo desta jornada e não como fins. A prática trabalha as emoções, trazendo um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da flexibilidade. Existem diversos ramos do yoga, como a Raja Yoga, Karma Yoga, Jana Yoga, Bhakti Yoga e Rata Yoga. E cada uma delas possui diferentes formas para trabalhar com seus praticantes. Vamos para uma pesquisa. O que você vai fazer? A leitura do texto já traz as primeiras informações sobre o tema. Agora, desafiamos você a pesquisar em revistas, internet, jornais, livros e qualquer outra fonte aí que for possível para você buscar as informações sobre os estilos de yoga apresentados no texto de acordo com o quadro a seguir. Na verdade, eu acabei não fazendo um quadro, só fiz uma lista. A Raja Yoga, qual é o objetivo, suas principais características e movimentos? E a mesma coisa você vai fazer com a Karma Yoga, Jana Yoga e Rata Yoga. Então, você vai pesquisar sobre esses quatro estilos de yoga, procurando saber qual é o objetivo de cada um e quais as principais características e movimentos de cada um desses quatro estilos. Você pode realizar uma atividade prática relacionada à sua descoberta ou se preferir produzir um vídeo em grupo, realizando a prática de sua pesquisa, apresente imagens, vídeos, filmes, fotos, reportagens e até mesmo desenhos de cada estilo de yoga. E compartilhe aí com o seu professor ou professora de educação física. Eu trago aqui uma curiosidade a respeito da yoga para você. Não há nenhum mal em ouvir música durante sua aula de yoga. Se você pratica em casa, pode escolher a sua música procurando uma lista suave e relaxante na internet ou mesmo compondo sua própria lista de reprodução. A música aumenta a sensação de relaxamento e conforto proporcionado pela prática das asanas, trazendo benefícios como conduz a uma maior facilidade para esvaziar sua mente, auxiliando na meditação e na concentração, auxilia no efeito relaxante para a realização dos movimentos do yoga. Então, pesquise e crie uma lista de músicas, utilizando-a na atividade prática deste material que eu apresentei aqui para você. Tá bom? Então, responda as atividades no radar escolar ou no caderno, conforme as orientações do seu professor ou professora de educação física. Quando você estiver realizando a atividade prática, lembre-se de registrar com fotos ou com vídeos, pede ajuda aí de alguém para filmar. E faça as anotações no seu caderno, cumpra com os combinados que você tem aí com o seu professor ou professora de educação física. A recomendação que eu te deixo é que você inspire, aí como na imagem, Enchendo todo o abdômen, a região abdominal, e depois você inspira, empurrando o seu abdômen como se ele fosse encostar lá nas costas. O nome dessa respiração é respiração diafragmática ou abdominal. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Você pode inspirar e soltar pelo nariz. Experimente e veja qual que você acha melhor. Mas, experimente. Referências da nossa aula de hoje. Eu fico por aqui. Até a próxima aula.